A médica infectologista da Policlínica Pato Branco chama a atenção não acreditar nas notícias que questionam a importância das vacinas aplicadas aqui no Brasil contra a Covid. E as vacinas que a gente tem aprovado no Brasil hoje, que são quatro aprovadas pela Anvisa, as quatro passaram pelos testes e as quatro evitam praticamente 100% de chance do paciente que for vacinado com as duas doses, no caso das três que precisam de duas doses, evitar que ele vá a óbito. Então, elas não são todas 100%, mas elas são todas por volta de 100%. Vacina significa proteção contra formas graves da doença. Esse paciente que tomou a vacina e que vai contrair a doença, a chance dele precisar internar e a chance dele ir a óbito é muito pequena, praticamente zero. Então, é isso que a população tem que entender. independente de ser a vacina A, vacina B, vacina C, todas elas diminuem muito a chance de você precisar internar, precisar usar oxigênio ou até você evoluir para óbito. Um dos exemplos de que a vacina foi eficaz é a médica cardiologista Rosângela Fernandes de Abreu Schmidt. Foi vacinada duas vezes, contraiu a Covid-19, mas seus sintomas foram leves. A vacina cumpriu o propósito dela. No meu caso, por exemplo, ela me protegeu contra forma grave, me protegeu de ir para o CTI, de ser entubada. Então, eu dou graças a Deus por ter sido vacinada. Não é a questão de, ah, a vacina não funcionou. A gente sabe que a vacina tem a porcentagem de que ela não mate, que a doença não mate as pessoas. E é o que está acontecendo. A gente está observando. A maioria das pessoas que foram vacinadas, independente da vacina, os idosos, os diabéticos, etc., não são os pacientes que estão, via de regra agora, ocupando a UTI. As UTIs atualmente estão ocupadas por quem? Por pessoas de menos de 60 anos. A gente pode fazer um estudo aí. Todas as UTIs, pessoas de menos de 60 anos, e que a maioria não foi vacinada. Para infectologista, vacinar é um gesto que extrapola a proteção particular. Tem significado coletivo, comunitário. A gente tem que pensar que a vacina é um bem coletivo. Se a gente tiver uma porcentagem acima de 75%, 80% de pessoas vacinadas com as doses completas, a gente sabe que a chance do vírus circular é muito menor. E a gente vai ter, consequentemente, menos pessoas precisando internar, menos pessoas doentes, e a chance de a gente ter novas mutações do vírus, que é uma das nossas preocupações. Para exemplificar a importância da vacina, infecto Suzane Marafon citou um estudo publicado recentemente, agora no dia 7 de julho, num jornal inglês especializado em medicina sobre a aplicação da Coronavac no Chile, um dos países que, em percentual, mais vacinaram. Entre as pessoas que tomaram as duas doses, a eficácia da vacina ajustada foi de 65,9% para a prevenção da doença, 87,5% para a prevenção de hospitalização, 90,3% para a prevenção de admissão na UTI e 86,3% para a prevenção de morte relacionada à Covid. Eles vacinaram 10 milhões de pessoas no Chile com a vacina da Coronavac. E eles perceberam que a porcentagem de pacientes que diminuiu a chance de você evoluir para óbito e não teve diferença entre os idosos e os jovens. E o alerta é importante, imunização só com a segunda dose no caso da Coronavac, AstraZeneca Oxford e Pfizer. Apenas a Janssen é uma dose só. Voltar na data prevista para tomar a segunda dose, porque uma dose só a gente sabe que não tem a eficácia suficiente. Então tem que fazer esse reforço com a segunda dose para a gente diminuir ainda mais o número de casos. Então é um reforço que a população vai tomar a segunda dose da vacina na data determinada.